Música Plano de contas é a denominação técnica dada aos elementos patrimoniais representados pelos bens, direitos e obrigações e aos elementos de resultado representados pela receita e despesas. Estruturas de um plano de contas. Divide-se em contas sintéticas e contas analíticas. Contas sintéticas, ativo. Contas analíticas, ativo circulante. Contabilização das contas é a técnica utilizada pela contabilidade para registrar em ordem cronológica todos os fatos administrativos que ocorrem no patrimônio das entidades para fornecer informações sobre a composição do patrimônio e as valorizações nele ocorrida em determinado período. A representação gráfica das contas tem o formato de um T, nome da conta, débito, crédito. Critérios de uma avaliação dos estoques. Divide-se em preço específico, UESP, PESP, preços médios ponderados. Lançamento e débito e a crédito das contas. No ativo, toda entrada é debitada, toda saída é creditada. E no passivo, é ao contrário. Toda entrada é creditada, toda saída é debitada. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. As leis complementares são leis federais, que temos como exemplo, INSS, das FGTS, PIS. Leis estaduais, exemplo, IPVA e CMS. E leis municipais, temos o ISS, o IPTU e o ITBI. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti